Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça julga que plano de saúde indenize paciente por recusa indevida de cobertura de transplante de fígado. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de um plano de saúde e manteve o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que condenou o plano a reembolsar em R$ 87 mil um paciente que, depois da recusa da operadora, precisou pagar pelo transplante de fígado por conta própria. No recurso especial interposto ao STJ, a operadora alegou que o contrato com o consumidor excluía a cobertura desse tipo de procedimento. Afirmou ainda que o paciente optou por realizar a cirurgia fora da rede hospitalar credenciada e o plano não poderia ser responsabilizado. Porém, o colegiado entendeu que a condenação da operadora de saúde pelos danos materiais causados ao paciente foi baseada tanto na recusa sem razão da cobertura quanto no descumprimento de sentença proferida em outra ação, a qual já havia determinado ao plano o pagamento do transplante, motivo pelo qual não poderiam se restringir ao reembolso nos limites estabelecidos contratualmente. A relatora, ministra Nancy Andrigui, destacou que a questão relativa à obrigação de custeio da cirurgia pelo plano já foi analisada na outra ação, não sendo possível examinar a controvérsia novamente. E frisou ainda que, se o transplante foi negado, não há outra opção para o beneficiário, se não fazer a cirurgia por conta própria ou pelo sistema único de saúde. Legenda Adriana Zanotto